Ei, escute, não passa esse vídeo, o inimigo ele vai fazer de tudo para você sair desse vídeo mas fica até o final, porque Deus ele vai falar com você esse vídeo é para você que crê, se você não crê em Deus, aí você pode pular aí você pode passar esse vídeo, mas se você crê, olha o que Deus manda te dizer no exato instante Deus ele marcou você nesse vídeo e eu tenho uma resposta do Todo-Poderoso para o teu coração três vitórias chegarão nas tuas mãos, três vitórias chegarão nas tuas mãos recebe, porque eu quero nesse instante profetizar algo de Deus para a tua vida três vitórias chegarão na palma das suas mãos a primeira vitória será na tua vida financeira, viu? eu vejo uma providência de Deus chegando algo que vai alegrar em muito o seu coração é algo que você clamou e pediu a Deus e essa providência divina, essa providência na vida financeira vai chegar mais rápido que você pense, imagina todo esse cenário vai mudar, viu? e é para confundir mesmo quem te viu devendo, vai te ver tendo até para emprestar daqui para frente a escassez está prestes a se transformar em abundância a segunda vitória que eu vejo Deus colocando em tuas mãos é na tua disposição eu vejo Deus trazendo um renovo espiritual tirando o cansaço, tirando o desânimo levantando você na fé daqui para frente você vai correr e não vai se cansar a sua força será renovada seu ânimo revigorado viu? a terceira vitória que Deus me revela que vai colocar também em tuas mãos é na tua vida sentimental e eu falo com você que vem de um tempo de sofrimento eu falo com você que vem de um tempo onde te desprezaram te machucaram te feriram feriram não apenas o seu coração mas o seu amor próprio, não foi? sua autoestima Deus Ele vai fazer aquilo que você não pode Ele vai abrir os olhos de alguém para que essa pessoa passe a reconhecer e te valorizar Ele vai tocar no coração de alguém para que essa pessoa saiba reconhecer e identificar o sentimento verdadeiro que sempre uniu vocês Deus vai tocar na mente dessa pessoa para que ela não seja enganada por ninguém para que ela não deixe que pessoas que sempre torceram contra vocês plante mentiras na mente dela Deus vai tocar nos lábios de alguém para que da boca de quem saiu muitas palavras injustas de ofensa sai apenas agora uma palavra perdão vai tomando posse porque isso é para você é Deus apagando as palavras dor e sofrimento e colocando num lugar escrevendo num lugar restauração aleluia você crê nessas três vitórias que Deus vai colocar em suas mãos? então diga assim comigo eu creio eu tomo posse Deus também pede para eu te entregar três palavras três palavras de vitórias para tua vida a primeira palavra está ali no salmo 70 onde diz assim apressa-te ao Deus em ajudar-me é Deus dizendo que por caminhos normais poderia de fato demorar algum tempo mas o que ele fará em sua vida será por caminhos sobrenaturais e acontecerá assim num de repente Deus Deus vai apressar a sua palavra para cumprir em sua vida então prepare-se pois a sua vitória vai chegar mais cedo do que você pensa antes do que você imagina a segunda palavra que Deus pede para eu te entregar nesse momento está ali no salmo 121 que diz assim o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra o Senhor te guardará de tudo mal guardará tua alma o Senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre é Deus dizendo que para você ele sempre será socorro bem presente isso significa que o inimigo ele pode armar laços mas Deus sempre vai chegar primeiro aleluia o inimigo pode colocar armadilhas ciladas mas Deus sempre vai chegar primeiro o inimigo pode enviar as setas mas Deus vai estar sempre a tua frente ele nunca vai deixar o laço de tocar e nem a seta te atingir porque para você ele é socorro bem presente a terceira palavra que Deus pede para eu te entregar está ali em Apocalipse 378 que diz o que Deus abre ninguém fecha e o que ele fecha ninguém abre ei isso é para você Deus ele está prestes abrir uma porta em tua vida que ninguém conseguirá fechar Deus está prestes abrir uma porta em tua vida que fará você presenciar uma mudança completa de cenário viu a porta que Deus vai abrir será tão grande que vai alterar a história da tua vida uma porta que dará um fim a esse tempo de lutas de pelejas de guerras uma porta que vai te recompensar por cada perda que você sofreu por cada lágrima que você derramou amém? você crê? aleluia